Esse é o Fini, um cão da raça Golden Retriever, de quase 4 anos, que faz parte da Corporação dos Bombeiros em Anápolis. Ele trabalha em ocorrências de busca e salvamento. No ano passado, ele localizou o corpo da japonesa Hitomi Akamatsu, em Abadiânia, e também encontrou um desaparecido na área rural. Mas ainda faltava a certificação de cão de busca e salvamento de restos mortais. Ele e a condutora, terceiro sargento Diana Alves Vieira, conquistaram esse mérito neste mês de março, durante um evento organizado pelo Corpo de Bombeiros de Cuiabá, no Mato Grosso. Cães de busca e salvamento de corporações de todo o Centro-Oeste estiveram presentes. A segunda companhia independente de bombeiro militar busca e salvamento de Anápolis conquistou a certificação de 4 cães em busca de pessoas desaparecidas em área rural, busca de pessoas desaparecidas em área urbana e restos mortais. E a sargento Diana Vieira é a primeira bombeira do Brasil a conquistar uma certificação com o cão. Esse aqui é o Fini? Esse é o Fini. É o Fini. Como que é para a senhora, sargento, ter essa conquista aí para as mulheres do Mês da Mulher? Olha, de fato é uma conquista. Foram anos de treinamento, muito esforço, muita dedicação. É uma honra para mim trazer esse título para Goiás em nome do Corpo de Bombeiros e, sobretudo, para nós mulheres, nesse Mês das Mulheres. Agora nós somos colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Nós estamos trabalhando, ele está aqui comigo, mas no momento em que eu tiro essa farda e ele tira essa coleirinha aqui, vamos nós dois para casa, como mãe e filho ou como bons amigos. A prova de certificação verifica o grau de conhecimento do condutor e as habilidades de busca e obediência do cão. É um trabalho árduo, ele tem início e a gente não sabe se vai dar certo ou não, porque o cão pode apresentar alguns comportamentos que, de fato, a gente não pode utilizar aquele cão para a nossa atividade. Então, é muito tempo, é muito trabalho e eu fico feliz de dar certo. Esse vídeo foi gravado no dia da certificação na capital de Mato Grosso. Para dificultar a prova, a comissão escondeu numa área rural restos mortais de um ser humano e, para confundir o cão, a região tinha também restos mortais de animais. O Fini foi certeiro a encontrar o cadáver. E já que o Fini está todo chique com esse certificado aí, que tal fazer uma prova com ele no quartel? Ele tem a missão de encontrar uma pessoa desaparecida na simulação. Aí ele percebe a direção do vento, ele percebe a direção do vento e percebe o odor da pessoa. Para você ter uma ideia, ele andou quase todo o quartel. E agora? Ele está latindo? Agora ele está latindo, indicando para mim que ele encontrou a pessoa que está com o brinquedo dele. Então, quer dizer que ele encontrou a vítima? Ele encontrou a vítima. Vamos ver? Vamos ver agora. Pode pagar, por favor. Olha só, olha só, olha só, encontrou e ganhou o brinquedo, ó. Muito bom, garoto! Agora, se você pensa que o Fini fica só trabalhando e trabalhando o tempo todo, se engana. Olha ele aí com toda pose, com o microfone da Record TV. Ah, ele também foi o porta-alianças do casamento da Sargento Diana. E para completar, olha o Fini aí, na maior folga, em dia de descanso. Então, para completar, olha só, entendeu?